O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, indicou neste sábado a juíza Amy Coney Barrett para a Suprema Corte Americana. A nomeação inclina um pouco mais para o conservadorismo, a mais alta instância jurídica do país, responsável por decisões finais sobre os mais importantes debates da sociedade americana. Tenho a honra de indicar uma das mentes legais mais brilhantes e dotadas do país para a Suprema Corte. Ela é uma mulher de feitos incomparáveis, intelecto imponente, credenciais autênticas e lealdade inflexível à Constituição. Juíza Amy Coney Barrett. Trump exaltou as qualidades da indicada e previu uma confirmação direta e rápida no Senado de maioria republicana. A juíza Barrett foi confirmada para o Tribunal de Apelações há três anos pelo voto bipartidário. Suas qualificações são insuperáveis e seu registro irrepreensível. Deve ser uma confirmação simples e rápida. Deve ser muito fácil. Boa sorte. Vai ser muito rápido. Em um breve depoimento, Amy Coney Barrett disse que ama os Estados Unidos e a Constituição Americana e homenageou Ruth Bader Ginsburg, juíza progressista que morreu na semana passada, abrindo uma vaga na Suprema Corte. Os democratas defendem que Trump não deveria indicar um novo magistrado tão próximo das eleições presidenciais, marcadas para 3 de novembro. O candidato da oposição, Joe Biden, publicou no Twitter seu descontentamento com a indicação do presidente republicano. Ele disse que a juíza é conhecida por discordar da decisão da corte de manter a lei de proteção e cuidado ao paciente, popularmente conhecida como Obamacare, e pediu aos eleitores que votem como se os cuidados à saúde estivessem na cédula. Legenda Adriana Zanotto